Nossa vida melhor tá de volta e a gente, nesse momento, vai falar sobre um assunto que te interessa. Principalmente hoje, né, feriado, tem muita gente que se entrega as delícias, perde um pouquinho o controle, né, se descontrola e quer falar e acaba depois até se arrependendo. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, vai falar sobre transtornos alimentares, mas a gente vai falar sobre os alimentos que parecem dar um certo conforto pra gente. Eu tô aí com uma mesa, assim, tentação, né? Tem os permitidos, os saudáveis, os indicados, mas tem aqueles que a gente deve cortar da nossa lista. Mas a gente vai ter que entender o porquê, até pra gente poder fazer a escolha inteligente, né? Não adianta falarem pra gente se a gente não entender o porquê. Então, pra que a gente possa aprender mais sobre transtornos alimentares, eu tenho aqui o mestre pelo Departamento de Psiquiatria da USP, doutor Celso Alves dos Santos Filho. Muito obrigada por estar aqui. Transtorno alimentar, eu acho que é um problema que muita gente tem, apesar de pouca gente assumir, muita gente tem numa proporção maior e outras numa proporção pequenininha. Eu tô certa ou não, doutor? Sim, você está certa. Na verdade, os transtornos alimentares, eles são muito mais comuns do que nós imaginamos, é porque são quadros que geralmente as pessoas mantêm em segredo, elas não costumam comentar, compartilhar. E os quadros podem ser muito graves, como podem ser alguns sintomas que algumas pessoas podem ter ao longo da vida também, que são os quadros que nós chamamos de parciais. E aí a psiquiatria entra pra mexer num processo químico do cérebro e pra nos ajudar a encontrar esse equilíbrio. Mas a nutrição tem que caminhar junto. E é por isso que a gente sempre fala que tratar um transtorno alimentar precisa de uma equipe multiprofissional. E é por isso que a gente está hoje aqui com o nutricionista do Instituto Baracate, o nutricionista esportivo, Alisson Nery. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada, que agradeço. O Alisson é um dos responsáveis até pelos quilinhos que eu eliminei. Todo mundo fala assim, é pra dizer que eliminou, porque só a gente acha, né? Não, elimina. Elimina, sumiram. Joga fora. E na verdade não é só perder ou eliminar esses quilinhos, mas transformá-los em massa magra, que seria músculo, né? Transforma na alimentação saudável, na realidade, né, Cláudia? No consultório, eu acho, Alisson, que você deve ver muito o que o doutor acabou de falar, né? Muito. Pessoas devem contar pra você os seus problemas com a comida. Muitas pessoas choram, entendeu? É o que eu falei pro doutor, que isso vai muito mais além de uma alimentação. Acho que é um problema muito mais que envolve uma questão emocional, uma questão de depressão também, entendeu? Vários fatores que não estão relacionados só com aquela questão da vontade, entendeu? Não é a fome física que a gente chama, é a fome emocional. E existe a fome emocional, né? Você sabe disso. Sim. Dói aqui no coração e parece que tá faltando é no estômago. Não é bem assim, né? A psiquiatria entende isso como um processo químico e que a medicação resolve? Os transtornos alimentares, na verdade, eles são quadros que a gente fala que são causados por diversos fatores. Entre eles, os fatores químicos, biológicos, genéticos, mas também fatores psicológicos, fatores do ambiente, da nossa cultura. Por que a mulher, por exemplo, quando tá de TPM ou brigou com o namorado, com a Marisa, ela fica querendo se afundar num doce? O que que acontece? Algum processo lá na cabeça? É, porque na verdade os doces, de um modo geral, eles possuem uma substância que vai gerar no nosso cérebro determinados neurotransmissores que vão causar uma sensação de prazer, de relaxamento, de bem-estar. E isso faz com que muitas vezes a pessoa, quando tá num estado emocional negativo, de frustração, de raiva, de ansiedade, de tristeza, elas possam procurar a comida, especialmente doces ou então produtos gordurosos, pra ter uma sensação, pelo menos imediata, de relaxamento, bem-estar e prazer. Aí, Alisson, a gente tem aqui algumas dessas gorduras, né? Sim, são... Desses alimentos, essas tranqueiras, vamos falar assim. É tranqueira mesmo? É, é muita caloria vazia, como a gente chama. Eles dão uma sensação de prazer, mas eles... De prazer, de bem-estar. De fato, causam prazer a longo prazo? Causa não, mas não a longo prazo. É um prazer rápido, momentâneo. Por isso que a pessoa, quando come esses alimentos, ela não se contenta com um alimento, tipo um pedaço de chocolate. Ela come um pedaço de chocolate, tem o pico daquela sensação do bem-estar e é rápido, entendeu? Então ela continua comendo o alimento. Então gera um ciclo vicioso, entendeu? Aí que tá o problema, porque ela come muito do que a gente chama de caloria vazia, na realidade, entendeu? E isso em excesso acaba acumulando as famosas gordurinhas, na realidade. Porque quando ela come, por exemplo, essas bolachas recheadas, esses chocolates ao leite, balas, elas têm vontade de comer mais? Vontade de comer mais. É um ciclo vicioso, o açúcar. Você come, dá o pico de açúcar no sangue, aquele açúcar, ele rapidamente, ele cai, assim, ele é eliminado. Porque absorve rápido. Absorve rápido, exatamente. Mas uma boa parte não é absorvida, uma boa parte vai virar gordura. Então ela cria aquela dependência de continuar comendo, pra ter aquela sensação de conforto. Entendeu? E quando ela tá com essa fome, assim, ela não tem vontade de comer, por exemplo, um chupão laranja. Ela vai no alimento calórico, um carboidrato refinado, na realidade. E esse carboidrato refinado é como se fosse uma bola de neve. Exatamente. Vai comer e querer comer mais. Vai querer, porque a alimentação tá muito relacionada com a questão das fases de vida que a gente já teve. Entendeu? Tipo, o bolo que a vó fazia, entendeu? Ou aquela sobremesa que a mãe fazia. Então, a alimentação tá muito voltada pra isso também. Por isso que a pessoa pega o alimento, o carboidrato refinado, por exemplo, pra meio que ser uma compensação. Entendeu? De um dia estressante, de um problema, de um estresse, de uma decepção amorosa até. Entendeu? Onde isso pode estar também muito relacionado com a questão de deficiência de algum mineral ou de algum aminoácido, que é o que o doutor falou, o triptofano, que ajuda na produção de serotonina. Ah, então se a pessoa tá com uma deficiência, ela tem mais fome? Sim, sim. Inclusive do magnésio, por exemplo. É um mineral que quando ele tá em baixa, a gente tem uma dificuldade na produção do neurotransmissor. O hormônio do bem-estar, que é a serotonina, e ela tende a comer mais. Entendeu? Então isso vai muito mais além da vontade também. Por isso que exige uma equipe muito disciplinar pra descobrir isso. Perfeito. Até porque se a gente precisa repor algumas substâncias, nutrientes, minerais, a gente precisa de uma alimentação específica. Sim. Né? Sim. Esses transtornos alimentares, normalmente, eles estão ligados a uma outra doença psiquiátrica, doutor? Ou não? Ou é só a vontade de ser alguém que não é, ou ter o corpo que não tem, ter um biotipo que não lhe pertence? Na verdade, assim, os transtornos alimentares, eles são quadros primários de alteração mental e comportamental. Ou seja, eles são um quadro que ocorre independente da pessoa ter ansiedade, ter depressão, qualquer outro quadro psiquiátrico. Mas o que a gente vê muito na prática clínica é que, geralmente, quem tem anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno da compulsão alimentar, tem associado também sintomas de depressão, de ansiedade, algumas vezes sintomas obsessivos compulsivos. Então, eles costumam estar associados por conta do que a gente chama de psiquiatria de comorbidade, que é a presença de mais de um transtorno psiquiátrico. A gente tem observado, principalmente nas redes sociais, um aumento muito grande da propagação daquela coisa, tem que ser fitness, tem que ser magro, tem que ser musculoso. Isso pode, de alguma forma, apesar de ser um estímulo externo, afetar o interno? Afeta. Afeta? Afeta. Você sente isso quando você recebe os pacientes? As pessoas, elas ficam, eu quero ser essa pessoa, eu quero ficar assim. Elas não querem isso em longo prazo, elas querem isso em um mês, por exemplo. Elas não conseguem isso em um mês, elas começam a ficar frustradas, entendeu? Agora, a pessoa pode ser aquilo que ela não foi projetada para ser? Dá para transformar um corpo? Existe uma questão genética, que ela tem as limitações dela, entendeu? Então, ah, eu queria ter a perna da fulana, mas se ela não tem a genética para ter aquela perna, aí ela vai ter que se contentar com a genética dela e melhorar. A gente dá para melhorar, mas não mudar. A psiquiatria entende isso como um distúrbio, um transtorno? Nós estávamos conversando até um pouco antes do programa sobre essa questão do Instagram e de outras redes sociais na contribuição de alterações da imagem corporal. De fato, a gente observa que esses dispositivos, essas redes sociais, elas criam uma falsa ideia na pessoa de que elas são capazes de atingir um corpo que muitas vezes não foi obtido de maneira saudável, né? E aí as pessoas criam uma falsa expectativa de atingir esse corpo, ficam frustradas e satisfeitas com seus próprios corpos. E a insatisfação corporal excessiva é um fator de risco para a pessoa desenvolver transtorno alimentar, sim. Qual é o transtorno alimentar mais frequente? Os transtornos alimentares mais frequentes são geralmente aqueles quadros que não são completos, como por exemplo o transtorno da compulsão alimentar. Mas a gente fala que classicamente o que a gente observa é a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. A anorexia nervosa geralmente atinge 0,4% das mulheres jovens e a bulimia nervosa 1 a 1,5% das mulheres jovens. Já o transtorno da compulsão alimentar pode atingir até 3 a 5% da população, especialmente pessoas obesas. Qual o transtorno alimentar que precisa ser tratado com medicamento? Na verdade, se a gente for pensar, todos os transtornos alimentares podem necessitar de uma intervenção medicamentosa em algum momento. Mas eu acho que é importante a gente entender que principalmente na anorexia nervosa, a gente não pode só contar com tratamento medicamentoso, precisa de um acompanhamento psicológico, a psicoterapia é muito importante nos quais os transtornos alimentares e também um acompanhamento nutricional. As meninas novinhas, elas se espelham muito nas modelos, nas famosas da internet. Quais são os sinais que o pai ou a mãe podem perceber num adolescente que mostram que existe um risco ali de um transtorno alimentar? É, são vários os sinais que a pessoa pode dar antes de desenvolver um transtorno alimentar claramente. Uma insatisfação muito grande com o próprio corpo, uma vergonha excessiva do próprio corpo. Então, aquela pessoa deixa de ir para a praia porque vai expor seu corpo, deixa de ir para um vestiário, por exemplo, que vai expor seu próprio corpo. É aquela pessoa que fica muito obcecada por questões de alimentação, e aí por conta disso começa a deixar de sair, por conta do fato de não poder controlar o que é que vai comer num restaurante, por exemplo. Pessoas que têm flutuação de peso muito intensas, aquela pessoa que perde muito peso. E também a gente não pode esquecer também, hoje em dia, das pessoas que ganham massa muscular de uma maneira muito rápida e ficam muito obcecadas por aquilo. Ou seja, são indícios de que a pessoa pode estar desenvolvendo, sim, um transtorno alimentar da imagem corporal. Perfeito. Eu acho que a gente deu uma geral. No próximo bloco, eu venho para a bancada com a nutricionista Alison e a gente continuou conversando também com o psiquiatra, que vai continuar nos ajudando a entender o que é que a gente pode tirar de proveito da alimentação, essa questão química que também está ligada àquilo que a gente ingere e até mesmo àquilo que a gente ingere, o quanto pode ser nocivo para prejudicar a parte dos neurotransmissores e daquilo que falta no nosso cérebro. Faz sentido? Sim, faz. Então a gente volta já já. Tá bom? Tá bom?